E lá vem o Bloco Zonça, o bloco que de atração passou a tradição do Carnaval Matonês e em seu quarto ano de desfile, vem trazendo a sua própria história para a avenida. Foi muito bom, saiu tudo conforme o esperado, conforme a gente tinha anunciado anteriormente, o bloco desceu a avenida cantando um samba enredo para se homenagear, contando a sua história desde o seu surgimento até hoje. O bloco surgiu em 2007, 2007, 2008, 2009, o bloco não desfilou, apenas ficou concentrado e assistia os desfiles do Tomatão. A partir de 2010, o bloco entrou na avenida para homenagear a matriarca da família que fez 100 anos em 2009. Então nós fomos para a avenida em 2010, todo mundo se mobilizou, foi para a avenida cantar a história da matriarca, foi maravilhoso e até hoje a gente continua, 2010, 2011, 2012 e 2013. Esse é o nosso quarto ano. E o samba do bloco Zonça já diz, aqui tem samba de responsa, de gente grande e até moleque. A escola desce com mais de 150 integrantes, esperando fazer um grande carnaval. O bloco, que tem uma tradição de família, fechou mais um carnaval com muito samba no pé e trazendo mais uma história para ser cantada pelo público, agregando mais e mais familiares e amigos. Essas pessoas são da família, são amigos que já se tornaram da família, a cada ano vai chegando mais gente e a gente acolhe todos de braços abertos. A bateria vinha no comando do mestre Basílio, que não escondeu a emoção ao término do desfile e era só orgulho. Que emoção, emoção demais. A gente vem trabalhando, trabalhando. E o bloco Zonça, eu falei hoje em uma reunião, o bloco Zonça passou de atração para a tradição. E cada ano que passa a responsabilidade da gente vai aumentando mais, porque são muitos e muitos seguidores. Então é legal quando o trabalho da gente dá certo, então a gente se emociona. E sabe de onde vem a sorte do bloco Zonça? Do terno do mestre Basílio. Desde o primeiro desfile na avenida, o terno branco faz parte do figurino e virou marca registrada do comandante do coração do bloco. Espírito de samba. É que deu sorte no primeiro ano, então agora eu vou até com esse traje. Uma noite de muito samba e história para mais um carnaval do Zonça. Uma noite de muito samba e história para mais um carnaval do Zonça. Uma noite de muito samba.